olá pessoal estou de volta gravei lá no facebook e ao mesmo tempo estava tentando gravar no youtube mas não deu certo então eu voltei para fazer essa gravação para falar sobre esse assunto pimentas em conserva germinam? eis a questão gente eu estou aqui nos estados unidos e aqui é muito difícil encontrar pimenta malagueta e essa pimenta são as minhas preferidas estava super difícil encontrar mas eu encontrei ela em conserva no supermercado brasileiro da comunidade brasileira então encontrei né aqui tinha eu comprei a mista veio a pimenta de essa é a malagueta verdinha estão todas verdes não veio nenhuma madura e essa madurinha aqui vermelhinha é dedo de moça vieram aqui nessa garrafinha né que diz que é pimenta mista deixa eu colocar aqui o óculos que eu quero mostrar uma coisa diz que é pimenta mista né pimenta mista aí veio dedo de moça e a malagueta junta aí aqui está escrito ó pimenta malagueta vinagre sal conservante ok elas estavam aqui está data a conserva dela foi feita nessa data aqui deixa eu ver se vai dar espera aí para ver aqui aqui gente ó no dia quinze quinze do doze de dois mil e dezoito ou dois mil e dezessete viu gente ai ah não é que eu tô olhando embaixo eu tava eu tava trocando o dedo gente aqui na data de de validade que vai vencer né que é dois mil e vinte aqui ó aqui quinze do doze de dois mil e dezessete ó ela foi feita essa conserva ok ok só que eu comprei ela aqui nós compramos ela aqui aí eu anotei porque eu plantei né eu queria saber quanto tempo ia demorar a germinação dela então eu marquei aqui ó o dia dezessete do quatro de dois mil e dezoito ou seja em abril né essa conserva já tinha quatro meses no vinagre sal e conservante então eu tirei ela daqui porque tava no vinagre eu não gosto porque o vinagre tira a densa e eu gosto de pimenta picante então eu coloquei ela aqui no azeite de oliva né tem outra parte porque veio muito mais né eu coloquei a outra parte e eu deixei no vinagre em outra vasilha e fiz mais uns temperinhos mais e tirei ela daqui porque eu não gosto porque eu não acho muito legal ficar nessas garrafinhas né plásticas aí eu prefiro no vidro no vidro ok então eu plantei a semente aqui essa eu botei uma vitamina caseira que eu faço para minha horta eu não uso produtos químicos não uso esses adubos nem esterco de animal eu não uso porque os animais eles comem hormônio muito hormônio né então eu creio que não deve ser natural né esses adubos não fica tão natural então eu prefiro usar casca de legumes as cascas de legumes orgânicos né aí pego os legumes orgânicos e coloco aqui então faço uma vitamina bato no liquidificador depois eu vou ensinar como faz e essa terra tava bem fortinha né bem nutrida então eu peguei as sementes da pimenta malagueta e coloquei nesse azulzinho e a outra eu coloquei em outro lugar que é a dedo de moça vermelhinha eu coloquei separado ok e fiquei assim aí quando eu depois que eu plantei eu fui pesquisar quanto dia ia demorar para germinar essas coisas né então eu fui pesquisar aí lá encontrei informações de que pimentas em conserva não germinam porque o o como é que se diz o bubo o bubo germinatório dela já foi curado no vinagre e no sal né pior ainda ok então o que que eu fiz eu fiquei muito triste decepcionada todo o trabalho que eu tinha para preparar terra né essa e a outra para plantar duas pimentas e depois eu recebo a notícia de que não germina mas quando eu fui ver né a data da validade dela a data de de conserva né que ela foi conservada que eu vi que foi o que que foi no dia 15 do 12 né de 2017 já tinha quatro meses aqui dentro aqui dentro aqui nessa conservinha de vinagre sal e conservante eu pronto acabou a minha esperança não germina vou jogar fora peguei essa vasilinha e a outra também joguei lá embaixo do pé de bambu aqui ó e ficou abandonada mas só que ficou tomando chuva sol e foi nesse dia aqui mesmo nesse dia né dia 17 de abril no mês passado em 2018 e aí o que eu fiz abandonei as bichinhas lá porque me falaram a informação no youtube é que não germina então disse eu não vou perder tempo quanto foi hoje hoje quanto é hoje gente deixa eu ver eu ver aqui a data eu estou perdida aqui no tempo vamos lá ver a data de hoje 28 28 de maio de 2018 né é janeiro né fevereiro janeiro que a é a data que foi fabricada de dezembro ou a data que eu plantei essa data aqui né que eu tenho que contar então abril uma um mês eu já tinha um mês mas ela já estava na conserva quatro meses né dezembro né 15 de dezembro aí hoje não não conta data de hoje não é a data que eu plantei mesmo 17 um mês né mês e dias nasceu sim mas quando eu fiquei sabendo que ela já estava quatro meses na conserva eu acreditei que não ia germinar então hoje foi minha grande surpresa hoje dia 28 né 28 de maio que eu vim aqui ver a minha horta planta aí deu uma olhadinha ali no pé de bambu quando eu olho gente tá lá e essas que me tinhas todas brotadas no meu vasinho de planta e tava todo mundo aqui ó juntinha juntinhas assim ó aqui todo mundo aqui não tinha essa daqui é maior aí tá tudo aqui no cantinho assim eu não sou o que é isso vou olhar eu não tô acreditando essa daqui é mais novinha aí eu falei o que será isso porque a pimenta não é porque falaram que não germina aí eu olhei para ver se tinha a semente né porque geralmente aqui é o brotinho mais novo geralmente quando essas plantinhas estão assim brotando brotinho a casquinha da semente dela vai saindo aos poucos né aqui da pontinha e não tinha eu disse não não é pimenta aí eu peguei peraí aí eu peguei gente enfiei a faca assim no fundo que eu tava com a faca aqui enfiei a faca lá no fundo aqui na semente não e aí encontrei sementinha grudada na raiz ainda delas ó porque tava profunda aí será que vai dar para ver aqui ó caiu é tão pequena gente que nem dá para ver direito aqui ó aí encontrei ainda essas sementes ainda tá até seco elas não germinaram essas não germinaram mas eu vou deixar ela aí ainda para ver se germina então eu encontrei eu vi que era pimenta eu fiquei tão alegre eu nossa pimenta vou plantar ela aqui tem mais aqui ó disso aí é pimenta mesmo são pimentas tava grudada na raiz são pimentas agora veio a dúvida será que realmente é são minhas pimentas malagueta porque para mim elas são um tesouro né será que são as pimentas malagueta porque eu tô pensando será que não foram outras sementes que ficaram aí agora brotaram né porque eu já tive pimentas uma pimenta decorativa aqui mas eu acho que a pimenta decorativa semente era menor não era assim do tamanho dessa não viu então gente aí tava lá ó tudo juntinha eu vou até replantar aqui ó eu vou replantar eu já fiz isso que eu gravei no no face mas eu tô fazendo aqui de novo porque no youtube não deu para gravar igual no meu tempo eu tive um problema aqui aí eu vou replantar então a dúvida é será que aqui é realmente minhas pimentinhas malagueta ou as pimentas decorativas que pode ter ficado a semente aí né então é uma grande questão vamos ver o que o tempo vai nos revelar vamos acompanhar o crescimento eu tô plantando aqui né são essas aqui verdinha e outra dúvida porque elas estavam assim verde ó essa vermelhinha é a dedo de moça eu já olhei hoje porque como quando falaram que não ia germinar eu peguei a terra dela com tudo e joguei lá na composteira ou tem uma composteira ali de casca de legumes então eu não sei e aqui ficou a dúvida né será que nessa terra aqui não tinha sementes antigas da minha pimenta colorida assim foi um gosto não porque eu quero minha pimenta eu quero minha pimenta é minha pimenta malagueta eu como essa pimenta desde quando era pequena porque eu comecei a comer pimenta bem cedinho viu bem cedinho mesmo comia alguém tava comendo comida com pimenta aí eu pedia eu era bebê pequena aí me dava um eu fazia careta e aí fui acostumando com 5 ou 6 anos eu já era uma pimenteira de primeira tudo era pimenta tudo que eu comia almoço jantar tem que ter pimenta mas só que a família maneirando né porque não pode comer todos os dias faz mal mas olha só gente gente isso aqui pra mim é um tesouro isso aqui é um diamante ai que susto é o cachorro do vizinho ali fica passando ai os meus gostam dela mas só que são assim o namoro deles é assim latino fica latino ele gosta dela mas fica latino então gente ai eu to aqui torcendo né eu vou tratar com todo carinho essas pimentinhas porque falaram que não germina disseram não pimenta assim não tinha um vídeo positivo todo mundo falando que não germina mas por isso que eu joguei fora eu disse não vou perder tempo joguei fora com essa vasilha mesmo tadinha ai joguei as bichinhas ali embaixo ali entre os bambus né pé de bambu ai hoje eu tive uma surpresa teve chuva trovoada esses dias estamos no verão né na primavera né ai quando eu olhei hoje tava assim tudo juntinho é claro né tudo coladinho na outra eu que separei já tinha plantado né to replantando de novo porque eu já eu tive que tirar para mostrar no vídeo e aqui embaixo ainda tem algumas sementes viu se eu for procurar procurar aqui nessa terra ainda vou achar algumas sementes gente eu vou cuidar demais porque o meu sonho é ter minha pimenteira e eu só vou para o Brasil no começo do outro ano né vai demorar e eu queria tanto fazer meu molhinho com pimenta malagueta é eu tive pimenta malagueta aqui ainda os pés ficaram lindo né como eu já falei tinha um pé que ficou da altura do meu ombro batia aqui no meu ombro lá no porão aí veio uma praga destruiu a última praga foram os insetinhos né os mosquitos eu lutei lutei podei mas não teve jeito três anos nessa luta tentando ter meu pé de pimenta malagueta se isso aqui realmente for pimenta malagueta a gente vai ser sabe uma novidade né porque todo mundo falando que não germina aí eu vou plantar mais aí eu vou fazer o que vou pegar mais semente que agora vai eu vou plantar o que com com cinco meses né de conserva é cinco meses de conserva mas vou aqui tem muita semente ó que dá para pegar tá cheia de semente ó ela solta facilmente agora essas que estão soltas assim é a de moça ainda não brotou eu plantei mas ainda não brotou porque eu joguei lá na composteira mas dá para ver semente eu vou até jogar um pouco de terra e agora minha surpresa foi essa daqui porque eu sei que quem eu botei aqui foi a malagueta estou nessa grande dúvida vou plantar ela aqui né porque tá novinha ainda foi aqui que elas nasceram tô devolvendo ela para o ninho delas depois eu vou fazer o porque semana que vem como eu prometi eu vou mudar ela no balde maior novas ilha maior e vou ficar cultivando e para eu vou botar bastante vitamina nela né a minha vitamina que eu faço especial orgânica e para planta e vamos acompanhar para ver no que vai dar vou até botar um pouquinho de água aqui porque eu tirei é bom colocar um pouquinho de água pimenta não gosta de frio né ela gosta do calor aqui teve trovoada já teve calor hoje tá mais frio e assim vai mas nós estamos na primavera se for realmente a minha pimenta de cheiro o tempo vai dizer né então vamos acompanhar o crescimento dela eu vou quando ela tiver maiorzinho eu vou mostrar eu vou estar sempre fazendo vídeo para mostrar para vocês como é que elas vão ficar e nós nós vamos descobrir esse mistério vamos desvender esse mistério né se realmente é a pimenta de cheiro é a pimenta malagueta ou outra pimenta que poderia estar aqui na terra eu não vi não sei vamos ver o que é isso gente eu estou aqui torcendo para ser a minha malagueta meu ouro precioso porque eu gosto demais vamos lá olha que coisa linda se não for eu vou ter que esperar até o ano que vem 2019 para o brasil pegar mais semente da malagueta eu trouxe semente plantei cuidei ficou linda e as pragas não deixaram se é que for malagueta eu vou cuidar tanto não vai ter praga não vou deixar praga se aproximar dela não e vai dar tempo eu acho se for pimenta malagueta vai dar tempo ela dá pimenta aqui gente eu tenho outro tipo de pimenta aqui eu gosto muito de pimenta eu é porque eu gosto de pimenta fresca assim a conserva quando não tem jeito né mas eu prefiro ela fresca eu gosto de vir no pé colher fazer um molhinho eu gosto de molho de pimenta com tempero coentro tomate cebola pimentão tudo picadinho sabe é muito legal eu gosto também de bater no liquidificador e comendo né mas assim conserva eu até eu gosto mas eu gosto mais de comer o negócio mais desse óleo quando tá em conserva que esse óleo arde né aquele azeite de oliva que eu tirei ela do vinagre né porque ela veio aqui no vinagre no sal e no conservante e eu coloquei no acente de oliva e a outra parte eu deixei no vinagre num frasco de vidro e aí o que acontece tive essa surpresa esse daqui ó é aquela pimenta que os indianos usam esqueci o nome a pimenta comprida sabe ela bem comprida fininha fininha e comprida já o pezinho assim pequeno ela tá assim porque tá chovendo tava lindo esse pé de pimenta pimenta não gosta de chuva tá chovendo muito aqui mas já já vai estiar né questão é a primavera então aqui já tá dando pimenta aqui ó tem duas pimentinhas aqui já tem as flores tem outro pé de pimenta aqui ah esse pé de pimenta essa pimenta aqui é boa eu gosto ela aqui gente olha como tá viçosa tá linda esse pimenta olha só consistente as folhas cheio de filhos ó cheio de galinhos aqui ó eu vou colocar mais terra porque eu tô sem terra eu tenho que pegar porque eu não quero adubo não gente eu não tô usando adubo esses adubos que a gente compra eu não tô usando desse jeito nenhum eu não gosto aqui ó ela é dessa pimenta aqui ó ela 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 é parecida com pimenta de cheiro tem um nome esqueci o nome dela aí ó tá o nome dela aí é ela parece pimenta de cheiro só que essa é amarela é a pimenta amarela eu tenho a outra que é vermelha aí eu tô aqui ela também ó já tá cheia de flor de botãozinho menos botãozinho de flores é muito legal essa pimenta também porque ela é semelhante de cheiro quando eu for o Brasil eu vou trazer mais malagueta e a de cheiro porque eu gosto daquela de cheiro que parece pitanga aquela que tem um formatinho de pitanga elas são muito cheirosas muito saborosa gente eu amo aquela pimenta são as minhas duas pimentas favoritas é a malagueta e a de cheiro no formato de pitanga porque tem umas que dizem que a de cheiro eu não gosto tem que ser aquela do formato de pitanga e eu tô procurando tá difícil de achar lá no Brasil também a semente na Bahia mas eu vou encontrar a semente dela e vou trazer para plantar então aí eu tenho mais eu tenho outro pedaço aqui né que parece de cheiro vermelha essa amarela tem a vermelha e eu tenho ali gente minha horta tá ficando bonitinha eu plantei depois quando tiver mais bonita porque tá tudo novinho né é o coentro a rúcula a cebolinha tá brotando agora tudo novinho então quando tiver maiorzinho porque eu já fiz até a muda tirei né aqueles brotinhos e fiz muda quando eu tiver tudo maiorzinho eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês lá eu tenho alface eu tenho três tipos de alface três é eu tenho três quatro quatro tipos de alface eu tenho rúcula tem bastante rúcula para fazer muda que tem as muda ali eu tenho que separar tem o couve tem o alho tem o pimenta pimentão vermelho pimentão amarelo pimentão verde e tem o hortelã coentro cebolinha já falei tem sálvia alecrim tem dente de leão que aquele mato que nasce na calçada em qualquer lugar eu fiz uma muda que eu achei aqui no jardim né que tava no lugar alto limpo eu fiz uma mudinha ali também porque eu descobri que dente de leão se come e eu vou fazer experiência vou fazer uma receita com ela a tem o agrião também mas o agrião aqui não fica muito bonito porque aqui a terra é muito seca porque aqui tem bambu e bambu suga muita água né da horta ele rouba água que bambu é uma plantação para se plantar assim lugar aguado né úmido é que tem muitas enchentes essas coisas que é bom que ele diminui então aqui é meu marido plantou quando eu cheguei aqui ele já tinha né esse bambu então ele suga muita água da horta então tem que aguar todos os dias esse dia não estou aguando porque está chovendo mas aqui tem tudo então assim o agrião ele gosta mais de lugar úmido então ele não está muito desenvolvido mas eu faço as outras coisas ficando lindo couve tem quiabo mas o quiabo está brotinho também tem tomate vários tipos de tomate é porque assim gente essa área aqui da minha horta é uma área pequena porque assim o quintal é grande mas é tudo sombrado cheio de sombra né de árvores e esses lugares com sombra não é muita aplicação então nós separamos aqui o único lugar sem sombra que bate um solzinho legal é aqui no bambu né tem essa desvantagem porque ele suga muita água mas em compensação tem muito sol dá muito brilho as fontes aqui fica bonita liçosa coentro alface gosta de sol rúcula né hortelã então tá tudo aqui quando tiver tudo malzinho eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês ok e nós vamos acompanhar esse mistério o mistério quem será que está surgindo aqui quem será é realmente a pimenta malagueta ou outra pimenta qualquer que caiu aqui ok vamos ver vamos ver e aí vai ser uma grande novidade né gente porque a semente da pimenta há três meses não quatro meses né quatro meses de aqui nem a data de dois mil quinze de dezembro né do ano passado dois mil dezessete até essa data aqui ó de abril né que eu plantei ou seja quatro meses na conserva no sal no vinagre no conservante naturalmente né é impossível de germinar vamos ver o que que tá acontecendo aqui porque eu botei aquela vitamina maravilhosa que eu faço também né na terra que é que eu uso na minha horta uma vez por semana eu uso esse adubo que eu faço no liquidificador é uma vitamina é muito legal que eu aprendi a fazer e aprimorei né vou ter algo mais que eu vi que dá mais resultado então eu vou tentar fazendo para vocês vou mostrar os ingredientes e vou mostrar para vocês então até a próxima meus queridos vamos ver o que vai dar tchau 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 tchau